Temos uma parceria interinstitucional com as outras pesquisadoras para uma pesquisa sobre a implementação de ações de saúde e assistência social para assistir crianças afetadas pela síndrome congênita da vírus no estado do Rio de Janeiro. Essa pesquisa procurou ver como uma estratégia de política pública intersetorial foi implementada num estado que sofria uma enorme crise política e econômica. A nossa parte de investigação foi exatamente sobre a política pública e como ela se desenvolveu nesse período, nesse contexto da síndrome da Zika. Chama a atenção a dificuldade no nível estadual, que foi o nível responsável pela estratégia definida no governo federal para o enfrentamento da síndrome e principalmente da relação entre essas duas áreas fundamentais, que é a área de saúde e a área de assistência social, mas chama a atenção a dificuldade do nível estadual de criar mecanismos de interação, mecanismos intersetoriais para trabalhar e conduzir o enfrentamento à epidemia de Zika e o cuidado com as crianças e famílias. Então, mesmo num estado importante como o Rio de Janeiro, que foi capital, a gente vê essa dificuldade. Por outro lado, a gente vê também uma iniciativa, um compromisso muito importante dos gestores, de gestores tanto da saúde quanto da assistência em conduzir esse entendimento, essa cooperação interinstitucional, interorganizacional e isso foi feito de forma bastante, chama bastante atenção que isso foi feito de forma bastante pessoal, ou seja, as pessoas se envolveram, buscaram relações interpessoais de forma bastante informal e criaram uma rede no serviço público a partir dessas relações informais dadas as dificuldades de mecanismos formais para realizar essas ações intersetoriais. Então, esse é um destaque que é importante que a pesquisa conseguiu identificar. Eu acho que tem vários aspectos que a gente precisa se alientar nessa pesquisa, que eu acho que é importante. Nós estamos vivendo numa emergência, numa situação completamente diferente. Não é uma emergência qualquer, o que eu estou dizendo o tempo todo. É uma emergência para uma doença desconhecida. Então, as dificuldades, quer dizer assim, nós temos uma superposição de dificuldades. Acho que a Lenora colocou bem a questão que os gestores estaduais têm dificuldades históricas de exercer seu papel de coordenação. Mas se agrava essa condição nessa situação porque é uma epidemia que todos os gestores do Brasil inteiro tiveram dificuldade em lidar com a epidemia, porque você não tem um conhecimento consolidado sobre essa epidemia. Mas quando a epidemia começou, as pessoas nem sabiam, ninguém no mundo ainda não sabia da possibilidade de você ter uma epidemia com um viés sexual. Uma das formas de transmissão seria sobre a sexualidade. Então, uma das coisas que eu acho que é importante destacar sempre, em qualquer coisa, é que o nível de conhecimento que a gente tem acumulado durante um período, ele também influencia na política pública. Influencia na capacidade de você se organizar, de você fazer as coisas, porque você não pode dar resposta para uma coisa que você não conhece. Então, isso só... Eu queria destacar um pouco assim que o próprio nível de conhecimento, as controvérsias em torno disso, isso dificulta, não estou dizendo que justifica, mas isso é um elemento dificultador de você organizar toda a política pública para você enfrentar uma epidemia desconhecida. E aí 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 E aí